Uma piste, ponto a ponto, debaixo dos viadutos de Los Santos, relativamente curto e controlados, só frear e acelerar, tem Alhambra, espero que gostem. Por baixo dos viadutos, calma, relativamente curto. Mais uma do Batera Gamer, ponto a ponto, Batera. Só tem isso. Alhambra, que gostem, Baterais. Quem é que vai escolher? Eu vou escolher, deixa que eu escolha. Não, você já escolheu na tua corrida, ué? É, é. Fora, amor de ter 20. Ó, tem Alhambra, hein, cara, ó, já tô falando. Eu escolhi ter 20 já. Eu escolhi ter 20, sou o Abacet, fode aí. Foda-se. Quem escolheu fui eu. Mas eu escolhi o mesmo carro. Mas você não escolheu. Olha a minha roupa nova. Tem 20. Tô moderno, sou uma pessoa moderna, tenho um corte de cabelo novo, com condigência com a minha realidade, nem o corte de cabelo atual. Cara, você consegue ser uma pessoa muda? Essa aí pra gente, tenta aí. Então mesmo, você consegue igual o Liste. Pô, tá parecendo alguém, mas não sei o que. Você consegue ficar igual o Liste. Tipo o Latino, você tá parecendo algum cantor. O Latino, eu sou o Latino, gente. Verdade. Gente, o Liste não tá mudo. Graças a Deus. A Umi diz que ele tá puto. Jeff, quer que tá mudo? Alguém último, que delícia. Olha o viado. Ele jogou o seu 7 pra um lado e foi pro outro. Ele tá puto porque eu errei no All Run. E aí ele bateu em mim. Ah, você foi de inteiro atrás, errou de mim. Nossa, eu tinha um, tinha um atleta. Eu só errei, cara. Eu só errei, Liste. Tu não tem que andar no meu meio por quê? Eu sempre podia ter parado. Não tem que ter um erro não, você tá louco. Bateu não, bateu não. Ele foi em último. Ah, ele foi ele não. Ele foi, Liste, Liste, Liste. Estresse, você tá muito estressado. Não foi ele não, Cori. Ele tava junto com vocês. Sempre você. E eu nem te pidei, eu só tava comemorando. Dá pra roubar? Não, não, não. Já percebeu isso. É sempre você. Ah, batera aqui, a gente não pode crer. Caralho. Não tem trollada, né? Não tem, né? Não. Não, tava na descrição isso daí. Ah, o vácuo. Por que eu fui junto? O vácuo me fudeu. É, eu fui junto. Nem como frear, né? Olha o seu corpo. Não, tu não soube. Não conseguiu. E agora eu vou te mostrar o meu passo. Morre na água aqui! Ah, que porra de freio foi esse? Invisível. Mas isso não é trollada, né? É uma ajuda, na verdade. É que eu já tinha freado pra passar em marcha da... É porque ali não era pra ter mesmo. Só que o que acontece? Você ia apurrar o negócio em cima. Então, mas como é invisível, tipo, eu freiei pra ecoizar e daí freiei duas vezes. Será que eu consigo voltar, cuzão? Nossa, o Seth falou que tinha um all-round. Ah, tem... Não consegui pegar e eu fui pro fora, ué. Escapa. Ah, meu pau, viu? Nossa, eu entrei muito rápido no all-round. Ah, vai se fuder. Ah, vai tomando teu cu... Bem feito. Bem feito. Fode. Se fode aí, seu velho de nerd. Toma no seu cu. Vamos comprar um jogo. Ai, quem é que se fuder? É que você é um novo de merda. E que você é? Ah, mano. Porra, alguém spawnou ali enquanto eu tava indo pro all-round e me deixou meio... Perturbado, velho. O que foi o cuzão que spawnou quando eu tava passando? Provavelmente eu. Ah, agora já era o outro mais NC. Ah, eu acho. Porra, assim, começa uma guerra que você é ful. Caralho. Deixa eu ver no shot. O Jeff tá te falando que não fui eu e você vai me faz... Ele me jogou também. Vai se fudermos. O João Vitor me mandou o ad-shop. O ad-shop. O ad-shop. O ad-shop. O ad-shop. O ad-shop no seu cu. Fode aí, ô babaca, ó. Tem provas. Ele me jogou, colô. Tá te devendo um... Olha lá, me fode e ganha ainda, ó. Cusão. E daí, por causa do Sossete babaca, ele não ganha o chameleinho. Nossa. Estúpido. Não quis fazer pressão no Sossete. Deixar a melinha no meu coração batendo. Tá de boa. O que importa. É GTA mesmo, seu bandido? Tem que ser, né? Obrigado. É do paraquedas? Ah, meu Deus. Todo mundo comprou o paraquedas? Não, comprei. Ai, que bosta, velho. Ó, moto. Bota a Shotaro. Bota a Shotaro. Bota a Shotaro. E depois é só a corrida normal, gente. Mas lá embaixo eu tenho que dar o spawn pra pegar a moto de volta? Tem que dar o spawn, exatamente. Pega o checkpoint de paraquedas e dá o spawn pra pegar a moto. Ó, os paraquedas tão aí, ó. Mas o cara que desceu de moto não tem vantagem contra quem desce de paraquedas, não? Não, nenhuma. Pelo contrário. Eu peguei paraquedas. Eu tô certo. Eu tô sem. Eu tô sem. Abre o paraquedas. Como é que abre? Ah, 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 ah. Não tava abrindo. Não tava apertando lá. Igual um desesperado cometi suicídio. Entendi. Pelo amor de Deus, velho. Tá pra cá. Tá pra cá. Ah, agora eu não tenho paraquedas. Entendi. Puta que parada. É, agora você vai dar bug. Ah, o checkpoint era reto e eu abri no mapa. Igual um retardado. Como você morreu, velho? Meu paraquedas desarmou. Desarmou. Tem que iniciar pra pegar a moto. Tem que iniciar pra pegar a moto. Tem que iniciar pra pegar a moto. Não, mano. Eu vou comer isso aqui em cima. Que que eu fiz? Que idiota. Pegou o checkpoint? Você desceu e não pegou o checkpoint. Tem que pegar o checkpoint. Tem que pegar o checkpoint. Ele pousou e resetou, cuzão. Muito retardado. Eu tinha feito bonitinho, velho. Eu sou um merda. Muita gente já sabe disso. Mas é bom quando a gente se auto... Que que é isso, Lista? Nossa, velho. Eu tinha feito bonitinho. Eu tinha pousado na frente do negócio. De moto era mais rápido que de paraquedas. De moto é mais rápido que paraquedas. É sim. Eu não posso que eu caia. Eu não consigo. Porque eu caí primeiro, morri. Caí de novo e ainda peguei antes do pessoal que tava descendo o paraquedas. Eu tô morrendo quando eu caio de moto. Só o Valdea que não sabe fazer esse pulo, cara. Eu tô morrendo também, mano. Você pulou? Cara, joga pra direita aí em vez de pegar a rampa. Joga pra direita. Cai em cima de um prédio vivo e do prédio puxou o morro. Pô, eu caio na pista. Eu caio na pista, cara. De frente pro checkpoint, ó. Nossa, eu fui direitinho de paraquedas primeiro. Caralho, passei nisso. Aí, desculpa. Vanderve, você pousou aonde, velho? Compou o checkpoint. Não, ele pousou certo, só que ele nem foi o checkpoint. Eu eniciei de idiota, né? Cara, eu tava em primeiro, meu paraquedas desarmou, cara. Ele... Ao invés dele tirar o paraquedas, ele cortou as... Acho que o colono ficou no NPC. É, eu bati lá. Não tem como que vocês não são mal para os pilotos de paraquedas. Eu tenho culpa que você, além de ser burro, faz uma coisa, porra. Eu vi você morrendo a qualquer momento ali. Também vi. Olha isso. Várias vidas cruzadas. Consegui! A única diferença era o segundo rapaz. Freia! 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 É aonde, colono? Retra, retra. Ah, porra, colono. Freia! Porra, colono! Ué, minha dica é freia para dar um... Pô, você me fudeu. Eu achei que era outro parada. Bom, me vendeu, colono. Na moral. Ué, caiu no bait. Total mesmo. Olha lá, já tá chegando um retardado aqui em mim ainda. Retardado. Não posso fazer nada. Tu viu aqui, Lipton? A ideia é que a gente pode ir um por cada lado, entendeu? Eu não vou correr tua corrida por respeito. Que eu vou tomar nesse erro. Vai sim, hein? Que até ruim. Então não posso fazer nada. Não posso fazer nada, né, Lipton? Você viu que eu fiz, né? Eu sou profissional, hein, colono? Aaaah! Eu vinha. Reto, reto, Lipton. Reto, reto. Mano, eu tava entrando pro lugar certo e resolvi ir pelo lugar errado. Entendi. Eu sou um idiota, velho. O cara, eu acho que eu sou o mais idiota que eu conheço. Tá foda de conhecer alguém pior que eu, velho. Ah, velho. Agora eu não entendi isso aqui. Reto. Vai reto, gente. É, eu caí dentro de uma casa, velho. Não tem como. Eu acho que eu tô dois minutos aí. Ô, não tá aqui. Vem, chega mais. Ih! É, sério mesmo. E aí, ZPC não querem deixar eu chegar e alugar mesmo. Bateu também, né? Bateu também, né? Tá tentando atirar, não sei atirar direito, velho. Não tenta atirar, velho. Mas eu atirei. Arco. Tote. E aqui na frente vocês vão dar rei, já? Ah, vão. Tem como vocês se matarem aí, não? Olha. Pra cima. Alguém foi no meu bait aí. Foi você, Batera. Não sei de nada, velho. Você não vai atrás de mim, não, Batera. Porra, Batera. Aprendeu a gente que não pode me seguir, Batera. Tem certeza que o nego vai dar rei aqui. É por onde? É por dentro da casa? Não vai atrás de mim, Batera. É por fora. Não me segue, cara. Não, não. Mas ali eu não ia saber também, né? Só sério. Eu já te ensinei a não me seguir. Quase bati de frente com o Liston aqui. Quase não. Bateu. Ah, é? Pra mim não bateu, não. Parei. Jogo. Caralho. Gostei disso aqui, Colono. Acho que deu rage. Acho que morreu de novo. Acho que deu rage. Não, olhei left. Ah, então caiu. Ah, ótimo. Só o que me faltava ainda. Você saiu, ué. Eu morri e voltei sozinho aqui. Colono. Ué? 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 Olha esse bug, mano. Olha esse, WTF esse bug. Muito bom. Não é, na moral. Colono, olha esses spawns, Colono. Tô spawnando dentro da rampa, cara. Ué? Não sei. Não lembro disso. Olha, olha, olha o que acontece. Olha, olha. Caralho, Colono. Que que... Ah, Colono me fudeu. Porra. Olha lá. É isso mesmo? Por quê? Colono? Por que você fez isso comigo? Ai, meu Deus. Ah, mano. Acabou a minha corrida. Eu ia ganhar essa playlist. Para com essa porra, velho. Ah, velho. Quem é o idiota? Vamos embora. Será que consigo entrar ali? Eu não consigo mais entrar ali, Colono. Ah, porque o Riach caiu, eu vou tomar ANC, senão não ia. Eu não sei o que tu concursou. Deixa eu botar na tua tela aqui, cara. Olha, eu não consigo entrar ali. Olha isso. Como você nem vai necessitar dois minutos atrás, velho? Olha. Olha, ele tá bugado, gente. Aí eu vou spawnar lá fora. Como? Quer ver? Olha lá. Olha lá. Ué? Tá fora da onde? Fora da pista que você fez. Fora daquele coisa do teatro lá, do cinema lá. Como que você spawna aí? Ah, achei de convidar. Vita aí. Como é que você spawna aí, velho? Nossa, bugou muito, velho. Você que fez essa merda, não testou isso. Não percebi, desculpa. Se eu fico mais triste de ter caído, ele não tá aí pra poder dar dislike na corrida. Entendi. Ah, relaxa que eu vou dar dislike. Corrida me bugou. Foi o meu último sonho, gente. Feliz de tu tá com a cara de moleque animado. Eu não quero o meu pomida. Eu não quero o meu pomida. Essa mereceu. Fiquei bugado. Essa foi tão gostosinha. Tava boa, mas eu fiquei bugado. Eu achei difícil. Eu tive que usar muito o meu cérebro. Lá dentro é um labirinto. A ideia é ser um labirinto. A ideia é essa. Tinha um monte de sinalizações. Vocês viram que tinha placas indicando o caminho em muitos lugares? Não, isso eu não vi. Eu fui olhando o mapa. Eu não vi uma placa nenhuma. Mano, tava na tua frente o bagulho lá de... Um labirinto não pode ser, cara. Só tinha um caminho. Não é possível. Que isso? Lá dentro. Tô falando. Lá dentro do estúdio cinema. Ah, o Jeff vai achar que é entendedor de labirinto agora. Tchau, tchau, tchau.